Ninguém esquece do primeiro beijo, primeiro amor e de tudo que marcou a vida como a primeira bicicleta. Uma monarca azul, barra circular, devia na época pesar uns 20 quilos, mas a gente não sentia isso. A primeira do seu Edi, ele comprou tem quase 60 anos. A paixão dele e de muitos já virou até piada. O cidadão foi à polícia dizer que a mulher dele tinha sumido. E o delegado começou a fazer perguntas a respeito da mulher e não sabia responder. Mas aí ele disse, olha, ele levou minha bicicleta e descreveu a bicicleta inteira. Então, para você ter uma ideia, a bicicleta. Cada vez mais, elas estão conquistando o espaço. No último domingo, um passeio ciclístico realizado pela prefeitura inaugurou novos trechos cicloviários em Goiânia. O prefeito Paulo Garcia saiu na frente de um pelotão de apaixonados pelo pedal. A locomoção através da bicicleta não é só de lazer, não é só de promoção da saúde, mas é também um meio de locomoção, de transporte para milhares de pessoas na cidade de Goiânia. O passeio foi bonito, organizado, mas todo mundo sabe que a conscientização sobre esse meio de transporte ainda falta na capital. Quando a gente vai pedalar, a gente ainda vê muito desrespeito, tanto de carros que não respeitam ciclofaixas e tudo, mas eu acredito que isso é um processo e que a gente vai conseguir sim uma mudança de conscientização de todos. O início é difícil, mas preste atenção no que precisam estar atentos nessa nova fase de mobilidade. A ciclovia é um espaço exclusivo, feito exclusivamente para bicicletas, é uma pista feita exclusivamente. A ciclorota é pintada no asfalto, ela é compartilhada com os automóveis. E a ciclofaixa também é no asfalto, mas é exclusivo para os ciclistas. Sendo assim, os ciclistas aproveitaram da via dos carros para comemorar as ciclovias e ciclofaixas feitas para eles. O mais bacana é que o projeto ciclofaixa liga os parques da capital. Dessa vez, chegamos ao Jardim Botânico e o próximo será o Parque Flamboiá. No Jardim Botânico, a ciclovia é permanente. Foi inaugurada junto com a Academia ao Ar Livre para comemorar também o Dia do Cerrado. Teve plantios de muda e muita gente comemorando da melhor forma, num passeio de gente que já descobriu a importância e como é bom pedalar. Não adianta você se entusiasmar com, vendo aí esses pelotões aí de 60, 70, 80 ciclistas passando. E não adianta. Se você não gostar, não adianta. Primeiro que você tem que gostar. Agora, o que é bom é... E não adianta você se entusiasmar com, vendo aí... E não adianta você se entusiasmar com, vendo aí... E não adianta você se entusiasmar com, vendo aí... E não adianta você se entusiasmar com, vendo aí... A CIDADE NO BRASIL